Rádio ônibus na Argentina, rádio ônibus em Buenos Aires. Vamos dar uma volta de ônibus, eu e a Silene, e você vai ver como é que foi o nosso passeio de ônibus na linha 59. Línea 59. Amigos, estamos meio perdidos aqui para embarcar em ônibus aqui para a Calerma. Informação que não tem em português aqui, nem em inglês, em espanhol. É, eu fico pensando como é que o pessoal se sai em São Paulo. Quem mora em São Paulo já é confuso, imagina quem vai daqui para lá. É, deve ser muito confuso mesmo. Olha os ônibus chegando ali, olha que legal. Bom, tem um ônibus chegando ali, eu acho que eu mostro. Vamos tentar embarcar nele, vamos ver se ele vai parar aqui, né? Não. Não sei. A pessoa já está em pé aqui. Não precisa. Palermo, Palermo, esse aqui vai. Ah, Palermo. Doce. Muito obrigada. Repare que dentro do ônibus não tem catraca. Nós pagamos com o cartão SUB, aquele cartão azul que você viu. E veja, eu já estou dentro do salão do ônibus sem girar nenhuma catraca. Impressionante. Todo mundo ali pagou. Todos são pagantes e não precisou de catraca. Isso em Buenos Aires. Não demorou muito tempo, eu estava ali com a câmera filmando, mostrando os detalhes do ônibus. Fiquei impressionado. Um ônibus muito bonito, inclusive, né? Detalhes tudo em branco. Eu sei demais. E aí o motorista percebeu que eu estava com a câmera e fez sinal para que eu fosse lá na frente. Ele fazendo sinal para mim e me chamou para que eu fosse lá. Eu não tinha essa intenção de ir lá na frente, mas depois que ele me chamou, eu achei por bem ir até ele e já filmar o trabalho dele. Eu comecei a filmar ali e ele viu que eu não fui, ele insistiu e me chamou para ir lá na frente para filmar, para ficar mais bonito. Então acabei conversando e conhecendo um pouquinho do simpático profissional motorista César. Sou da Rádio Ônibus. Rádio Ônibus, Rádio Bus, lá do Brasil. Rádio Ônibus do Brasil. É, a gente gosta muito de ônibus e valoriza os condutores de coletivos. Rádio Ônibus, eu tenho alguns amigos da Flecha Bus. Flecha Bus? É, primeira vez em Buenos Aires. Ah, primeira vez. Quanto dia? Mais quatro dias. Quatro dias? Só. De onde são de Brasil? Brasil. São Paulo, São Paulo. Os coletivos são bem, muito diferentes aqui, né? Mais diferentes aqui. Mais diferentes. Lá tem, lá também tem. Têm ali. Só que são maiores lá. Bichas Gerais. É? Bichas Gerais. Minas Gerais. Mira? Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais, Minas Gerais. Que lugar, que lugar. É, Porto Alegre. Porto Alegre. Sim, sim. E Brasil, já foi? Fede. 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 Obrigado. Ah, já tem que ter cuidado com isso. Ah, é verdade. É, entendi. Olá, estamos subindo. Sacando isso aqui. Olá. Obrigado. Obrigado. Nesse momento, o motorista César pede para que eu não atrapalhe ali, né? A máquina de leitura do cartão sub, né? Você está vendo que o passageiro, ele entra, encosta ali o cartão sub e já se dirige ao salão sem girar nenhuma catraca. Não tem cobrador, o próprio motorista que faz tudo e quando há necessidade, ele faz a validação ali, ele mesmo coloca o itinerário onde a pessoa vai, ele aciona naquele painel ali, tem um aparelho, né? Que ele clica ali para cada bairro, né? Que a pessoa vai para cada localidade e aí depois ele encosta o bilhete no leitor lá. Neymar, ou de vocês aqui, o Messi? Messi, melhor. É, jogador. Maradona. Maradona? Maradona. Maradona está no coração. Maradona. É, 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 é meio ordinário, mas bom jogador. Ordinário é bom jogador. O César, condutor aqui, e o Alto do Brasil, quando ele disse. O que é isso? Eu tenho um acerto. Acercar. O que é isso? É o que eu digo. Ele pegava, se caia e... Se parava e... Se quedava a dormir um ano aí. Infiltrado, infiltrado... Lástima é isso, ele arruinou. Como jogador... E se comparar a... A Pelé. A Pelé. A Maradona, não porque já é lindinho. Sim, a Maradona. Muitos lugares são lindos. Lindo. A capital está toda... Tudo, né? O bom daqui é que é tudo pleno, né? Tudo pleno. Não tem subida, né? Não, não, não. Não tem subida. Muito bom, né? Até pra dirigir é melhor. Realmente, amigos, é impressionante. Perceba que além de ser pleno em Buenos Aires, completamente plena, você não vê buraco. Eu não vi nenhum buraco desde o momento que eu estava andando a pé até de ônibus. Perceba que a câmera pouco balança, né? É pouco balanço dentro do ônibus, porque o nível do asfalto é sensacional. Realmente é uma viagem tranquila, suave, porque não tem buraco na via. E por ser uma cidade plana, melhor ainda. Outro detalhe que eu achei muito bonito, você está vendo na imagem aí de vez em quando eu mostro, o painel do ônibus, né? Geralmente aqui no Brasil, no Brasil a gente está acostumado com o painel ou cinza ou preto, né? Detalhe lá são os painéis dos ônibus em branco, muito bonito. Muito decorado o ônibus também, bastante decorado. Com essa decoração na parte superior aí do para-brisa, né? Muito bonito, eu achei o ônibus, essa carroceria, muito chique. Eu fui alertado por alguns passageiros, até para o próprio César Motorista, para que eu tomasse conta, ficasse atento a minha câmera para não ser roubado, né? Isso sim, ele já me chamou a atenção já várias vezes, para que eu prestasse bastante atenção com a câmera, né? E não vacilasse, assim como é em São Paulo, por exemplo, quando a gente anda com uma câmera na mão. Veja como é impressionante as avenidas, largas avenidas, né? E grandes avenidas, e onde você percebe que não tem buraco, né? Não tem buraco, porque em São Paulo o motorista teria que desviar de diversos buracos. E olha que em São Paulo tem faixa de ônibus, lá não tem faixa de ônibus. Talvez em alguns locais, né, onde tem os embarques lá, aquelas plataformas, são somente ali, mas nessas outras avenidas não tem faixa exclusiva de ônibus, né? Você percebe que tem hora que o motorista está do lado direito e de repente ele vai para o lado esquerdo, né? quando acabam de levantar o do lado direito e de repente ele vai para o lado esquerdo, né? Não tem muita graça aqui. Não tem muita graça. Tem muita graça aqui. Não tem muita graça aqui né? Música Nós ficamos encantados com as lindas avenidas de Buenos Aires. Tudo muito plano e muito largas, né? Muito largas também. As avenidas são grandes, bonitas, muito arborizado em Buenos Aires. É um lugar que você precisa conhecer. Se puder, faça um passeio de ônibus e embarque na linha 59. Linha 59. Embarque na linha 59. Você vai gostar demais do passeio como eu fiz, se você está vendo no vídeo. É impressionante. Um lugar mais bonito do que o outro. Você percebe que os ônibus não têm uma faixa preferencial em várias avenidas. Mas se ele avistar um passageiro do lado direito, ele sai do lado esquerdo e vai fazer o embarque desse passageiro. Algum lugar tem? Tem? Algum lugar tem? Bicicicleta é Paraná, tá bicicleta. A bicicleta, ah tá. Sim. Para evitar acidentes. Com o equipo, você dorme? Sim, dorme, dorme. Porque o equipo é igual, você dorme. Porque o equipo é igual, é? O motorista fazendo embarque. Não tem dinheiro dentro do ônibus, gente. É só com o bilhete sub, o cartão sub. O que o motorista faz é praticamente validar lá o local que a pessoa vai desembarcar. É isso que ele faz, mas não tem dinheiro dentro do ônibus. O próprio motorista é quem faz tudo. Que é muito pouco, na verdade, né? Inclusive, o ônibus não tem câmbio. É um ônibus automático, Mercedes-Benz. Motor traseiro. Piso baixo total. Não tem um degrau dentro do ônibus. Ele é completamente baixo. Os detalhes em branco, eu achei impressionante. Ficou muito bonito. O ônibus ficou clean, né? É um visual muito bonito. As decorações são tradicionais na Argentina, né? Decorar os ônibus, como você está vendo aí no parabrisa. O que você está vendo aí agora? Bom, agora é Palermo, já arranca Palermo. Palermo já. Palermo aí, na esquina onde eu estive lá, é Palermo. Quero entrar aí, no parque, é gratuita a entrada. Gratuita a entrada. É gratuita a entrada. Sim, sim. E depois é para entrar aqui. Outro parque quer, é com parque, mas tem o que cobra na entrada. Sim. Depois, para já, tem como o que... O bosque, a madera, o carro de hoje. E a gente desembarca onde? Onde que é melhor? No final? Para descer. Até o final. Quero ir? Não sei. Ah, aqui não é melhor? É. Panerma, é aqui já? É que é Panerma. Ah, então é no próximo. No próximo. Próximo. Eu tenho que tirar uma pauta. E essa aqui? E essa aqui? Guarda. Guarda dois. Guarda. Guarda, né? Tá. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Rádio ônibus. Rádio ônibus. Rádio ônibus. Procura lá no Google, hein? No Google procura depois. Rádio ônibus. Rádio ônibus. Desce aqui? Desce aqui? Esse. Para o Brasil. Esse é o metrô. Esse é o corredor, né? O corredor que tem lá. E o simpático César nos atendeu de uma forma muito legal. O que é o carro? Sim, sim. Sim, sim. Muito bom. Muito contente de ter conhecido César. A Rádio ônibus na linha 50 do EV. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Com o profissional César. Parabéns a toda a equipe, a empresa e ao motorista César, por gentileza. Recomendo. Faça a viagem para a Argentina e vá também na linha 50 e no EV. A Rádio ônibus, sua verdadeira companhia. Você está escutando Rádio ônibus. Amigo e amiga oyente, participe de nossa programação. Enveando um mensagem de audio através do nosso aplicativo. Rádio ônibus, a rádio do chofer.